A biotecnologia é uma área da ciência que agrega várias ferramentas de auxílio na cadeia produtiva, atuando sobre a tecnologia de alimentos, melhoramento genético e multiplicação animal. No final dos anos 90, com o incrível avanço nos resultados das pesquisas em biotecnologia, cinco médicos veterinários especializados em reprodução animal e biologia celular fundaram a BIO. Com uma localização privilegiada em Brasília, Distrito Federal, e atendida por um aeroporto internacional com várias rotas comerciais, a BIO definiu seu espaço de atuação. Essa estratégia permitiu bons resultados em serviços prestados na Austrália, Nova Zelândia e países da América Latina, Central, no Caribe e nos Estados Unidos. A equipe BIO se destaca por ter entre seus membros profissionais da mais alta credibilidade no mercado. São doutores e mestres que também atuam no meio acadêmico e nas mais diversas áreas da biotecnologia. Essa equipe é composta por pioneiros na técnica de aspiração folicular, fecundação in vitro, clonagem, utilização de ovócitos de bezerras, além dos estudos da aplicabilidade das células-tronco para terapia celular em animais. A BIO se destaca por ser uma das primeiras empresas a desenvolver a técnica de fecundação in vitro na América Latina, executada por veterinários qualificados que percorrem o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. A BIO oferece prestação de serviços em programas de reprodução animal, já que possui um moderno laboratório de produção in vitro de embriões que trabalha com eficientes índices de produtividade. Um dos diferenciais da empresa é o contato direto entre toda a equipe técnica da BIO e os seus clientes. A equipe BIO, comprometida com os resultados de seus serviços prestados, atua nos diferentes setores de reprodução animal, manejo reprodutivo do rebanho, exames ultrassonográficos para acompanhamento de doadoras, seleção de receptoras e sexagem fetal, além de realizar exames andrológicos e congelamento de sêmen. Com esses serviços, aliados às técnicas de FIV e transferência de embriões, a BIO consegue garantir a qualidade de seu trabalho. Em 2004, a BIO deu um importante passo no seu desenvolvimento biotecnológico. Implementou o seu centro de cultivo celular, tornando-se o primeiro laboratório veterinário a lançar mão do uso das células-tronco em animais com lesões no aparelho locomotor. Por ter uma equipe de formação basicamente veterinária, a BIO tem um grande respeito pelo animal. O tratamento destinado aos animais obedece ao padrão de qualidade estabelecido em diretrizes internacionais, o que garante o diferencial da BIO no mercado. O que mais retrouve são os animais? O que agora é a Reservi Mãe? O que mais